Olá caros internautas, bom dia, boa tarde, boa noite. Na volta de Neymar e caro de marca duas vezes, IBSG venceu o Rems. Na primeira partida, após cumprir suspensão por expulsão, polêmica que o brasileiro tem boa atuação, mas é avaiado por parte da torcida adversária. Atacante argentino faz um gol em cada tempo. Fora de casa, o Paris Saint-Germain venceu o Rems neste domingo por 2x0, em jogo válido pela quinta rodada do campeonato francês. A partida foi a primeira do atacante Neymar depois que ele cumpriu a suspensão pela expulsão polêmica no Clássico contra o Olympique de Marseille. Os dois jogos da vitória do PSG foram marcados pelo centroavante Icardi. Um em cada tempo, o retorno com boas atuações e vaias de Neymar. Expulso na derrota para o Marseille, Neymar ficou fora das partidas contra o Mets-Nissi. Passado o episódio envolvendo ele e o zagueiro Álvaro Gonzalez, o brasileiro teve boa atuação neste domingo, foram quatro finalizações e quatro passos decisivos. Além de cinco dribos, Neymar foi alvo de Bayern por parte da torcida do Reims. Durante o segundo tempo, ele também foi o jogador que mais sofreu faltas nas partidas. No total, foram seis posições na tabela e próximo jogo. Começa a vitória por 2x0, Paris Saint-Germain sobe para o sétimo lugar na classificação. Seu próximo compromisso será contra o Angersi, na sexta-feira que vem. Já o Reims, penúltimo colocado em frente à próxima rodada, o Reims, atual líder da competição no domingo. Pais me abraça no lugar do atacante Mbappé. Não fez uma grande partida contra o Reims. Foi o jogador do Paris Saint-Germain com pior aproveitamento nos passes 76,2%. Além disso, errou em várias tomadas de decisões. Mas o atacante francês foi o autor das duas assistências para os dois gols de Icardi Garçon na noite. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.